Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zumboid e sejam bem-vindos a minha mais nova casa, né? Todos muito bem-vindos aí. Ah, tem uma varanda aqui do lado de fora, mas vou fechar essa cortina aqui que eu não sou besta, dá pra ver lá fora? Mano, eu fiz a limpa, eu fiz a limpa de zumbi nessa área aqui, tá? Ela tá tão segura quanto a inicial lá, mas isso dura pouco tempo, né? Os zumbis começam a se deslocar de um lado pro outro. Encontrei uma serra, um machado, um martelo e uma chave de fenda, tudo no mesmo lugar, tudo no mesmo lugar, né? Perfeito, vamos lá. Livro de Engenharia, volume 4, eu não fui no banheiro, né? Eu não tinha encontrado o banheiro, tá? Também não tinha nada demais, né? Encher minha garrafinha d'água, fechar essa janelinha aqui. Eu tô no segundo andar, segundo andar sempre é muito top, né? Segundo andar sempre é, mano, é o ponto fora da curva. E eu acho que aqui é uma boa base, viu? É uma boa base. É que eu não sei se com a corda dá, acho que não, né? Eu preciso do prego pra fazer... Eu preciso do prego, não tem jeito. Não dá pra amarrar essa corda na janela. Deixa eu ver aqui, ó. É, não vou nem fazer barulho abrindo essa janela aqui, tá? Não dá, não. Deixa eu soltar ela aqui no chão aqui. Prego do prego, não tem jeito. Vamos lá, qual que é a ideia aqui desse episódio aqui? É explorar essa região aqui inteira. Essa região não, esse imóvel inteiro, né? Que ele é grandão, né? E na esperança aí de encontrar o tão sonhado cigarro, né? O tão sonhado cigarro. Deixa eu passar essas coisas aqui pra bolsinha. É, garrafa. Esse fone de ouvido eu não sei nem porque eu tô carregando, tá? Sou um imbecil mesmo. Antidepressivo, vem pra mochilinha. E na mochilinha aqui que eu tô carregando? A chave do meu carro, que não tem combustível, mas vai ter. Calma que ele vai ter. Lente esterilizado, ok. Pano rasgado, beleza. Bora. Bora, vamos lá. Chegou o grande momento. Ó a minha segunda melhor companheira aqui, ó. Geladeira. Tirar ela do local aqui. Acho que eu posso pôr ela um bloco pra frente, né? Posso. Vamos lá. Na manha do gato. Eu posso sair aqui nessa varanda? Na verdade eu posso, né? Não, tô com medo de pular aqui e cair. O que que tem no chão aqui? Nada. Vamos lá, vamos descer. Para de ser bundão, Marcelo. Vambora. Pega o machado. Como é que tá esse machado aqui, hein? Eita, na hora de achar outro já, hein? Bom, então algumas coisas aí pra... Essa escada é possível quebrar, não é? Essa aqui? Desmontar. Essa aqui acho que não. Acho que é só com a marreta essa aqui. Tá, beleza. Muito safe, hein? Muito safe a região. Olha isso, que beleza. Na manhinha. É, realmente tem uma varanda lá fora, mas eu não consegui acessar ela. Como é que acessa ela? Porque não tem porta. É um local que se você for, você praticamente, né? Só tem o caminho de volta ali. Na manha. Caixa eletrônico. Quem precisa de dinheiro, né? No apocalipse zumbi. Vamos lá. Tá, aqui pode ser que tenha zumbis, tá? Mas eu quero ali, ó, o bar. Já vi cigarro já, hein? Eu acho que eu já vi cigarro. Pode ser que tenha zumbi preso aqui dentro, tá? Que é aqueles que fica meio... Olha lá, ó. Vem cá, 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 vem cá. Para de fazer barulho. É pra cair. Isso. Pisão ou machadada? Pisão, né? O machado tá zoado. Já achei vinho tinto, cerveja. Show de bola. Cadê o cigarro? Whisky. Tá, eu posso esterilizar panos com esse whisky aí. Nada aqui. Vinho tinto. Vinho branco. Cerveja. Cerveja. Nada. Pano. Cigarro. Ok. Um maço de cigarro. Já vou favor... Abriu ou favoritar? Ele pesa 0.01 assim? Mas é só um cigarro? Favoritar ele. Só falta o isqueiro agora. Pano. Aça. Mais cigarro. Entendi. Era um só mesmo. Não é porque dá pra colocar ele, né? Colocar recipiente... Não. Cadê? Não dá pra... Ah, tá, é mod. Desculpa. Tá, é o mod que faz você poder colocar o cigarro de volta dentro do... Ai, mano. E agora? Tem os cigarros, mas não tem isqueiro. Cozinha? Cozinha industrial, hein? Respeita. Batata podre. Nada. Nada. Fritadeira. Nada. Vinagre. Tábua. Aqui nem abre. Forma redonda. Leite podre. Pickles dá pra comer, né? Pickles é possível comer, sim. Maionese podre. Nossa, maionese. Imagina... Maionese já... Mano, a maionese quando ela tá boa, ela já pode dar problema. Imagina a maionese estragada. Mano, cozinha vazia, tá? Lá em cima no apartamento tinha mais comida do que a cozinha desse imóvel aqui. Uma jukebox aqui. Né? Subi ali mais um andar. Acho que aqui... Tá, beleza. Tem mais coisas aqui. Não tem janela quebrada. É um bom sinal. Né? E tem um milhão de cadeiras e mesas aí pra desmontar. Fliperama? Ok. Essa área tá livre. Safe. Próximo. Tá? Eu não peguei as garrafas ainda de propósito, tá? Deixa elas ali quietinhas. Tá? Ali tem vinho, tá? O vinho, ele dá um... Ele cura bastante a fome. Então a gente tem um belo estoque de comida. Né? Deixa eu abrir aqui na manhã. Ok. Safe. Nada. Lixo. Cerveja vazia. Tá. Toma uma água e enche a garrafa, né? Nunca é demais repetir essas ações, tá? Essas ações são sempre bem-vindas. Vamos pro segundo andar. Já sobe em modo de batalha, tá? Você não sabe o que você vai encontrar quando aparecer lá em cima. Tá? Segundo andar. É um salão de jogos, né? O dia é usar pra diminuir o estresse, mas eu acho que não é uma boa ideia barulho de bolinha batendo uma na outra. Né? No apocalipse zumbi. É. Nada demais aqui. Só coisas pra desmontar mesmo e upar a carpintaria. Cozinha vazia. Né? Um zumbi entrou por ali provavelmente quando eu tava botando fogo nos outros. Passou por aqui por dentro. E... É isso, galera. Pegar as coisas e levar lá pra cima. Tem muita coisa pra levar pra lá. Eu vou levar tudo lá pra cima, lá pro segundo andar. E aí essas garrafas a gente pode utilizar elas pra transportar combustível agora no jogo, né? Então tem mais carros lá. Eu tenho a chave de um dos carros. Ele pode não estar 100%, mas eu acho que ele liga. Começar aqui a fazer o transporte das coisas. Colocar o máximo de coisa possível aqui na... Na minha mochilinha. E carregar, né? Nossa, rapaz. Tem cachaça aqui pro cabra resolver a vida. Só tem que tomar cuidado que eu tomei um antidepressivo ontem, né? É melhor eu esperar a minha barra de infelicidade chegar no máximo? Não cabe mais nada? Então pega na mão normal mesmo. Beleza, limpei aqui. Tem mais vinho tinto aqui. Cerveja. É lata de cerveja, então venha. Vamos lá. Nada aqui, nada aqui. Nesse corpo nada, nada. Dinheiro. Serve pra começar fogo, né? O dinheiro. Ai, o isqueiro. Hum! Ah, filha da mãe. Espero que esteja cheio, por favor. Uh, isqueiro cheio. Ai, meu Deus do céu. Eu não acredito nisso, mano. Quantos dias? Sei lá, nove, dez dias, né? Vou até pausar o jogo aqui, que eu perdi as estribeiras aqui. Ah, onze dias e cinco horas sem fumar. Cê tá maluco. Puxa essa lata de cerveja. Deixa eu já dar uma pitada aqui, mano. Peraí, solta a pausa. É... Não, é no cigarro, né, Marcelo? Deixa eu favoritar o isqueiro. Nice. E fumar. Meu Deus do céu, pita. Nossa, esse cara merece. Zé, ninguém merece dar essa pitada aí. Vai, meu filho. Fuma com vontade. Uh! Aleluia! Cê tá maluco, mano. Esse cara sofreu, viu? Esse cara sofreu. Tá, aqui eu não pego nada. Mais uma garrafa de cerveja. Pano de prato. Posso usar pra me secar. Caramba, eu não vi o isqueiro quando eu passei a primeira vez, hein? Ele tava no chão. Por isso que eu não vi. Tá? Por isso que é sempre importante você clicar no chãozinho aqui, ó. Tá vendo? Tem uma lata de cerveja aqui no chão, ó. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa mais aqui pro meio, ó. Não, ó. Três da tarde. Vou me recompor. Eu acho que é a primeira vez que eu fico 100%, né? Na série. Né? Sem estresse, sem fadiga, sem fome, sem sede, sem dor. Eu acho que é a primeira vez. Subi aqui bem na manhinha. Tá? Ó como é que tá indo minha barra de resistência ali, ó. Por causa do monte de tranqueira que eu tô carregando. Vamos lá. Onde é que eu vou colocar essas coisas aqui? Pode ser nesse armário aqui, ó. Vinho tinto. Posso transferir tudo aqui, né? Posso transferir tudo. As coisas que estão favoritadas não vão. E aqui eu tenho que favoritar essa bolsa também, senão ele vai acabar tirando. Aqui pra baixo alguma coisa? Não. Isqueiro, cigarro e garrafa d'água favoritado. O cigarro não tá favoritado. Aí agora tá. E o resto pode ir tudo, né? Transferir tudo. Beleza. Acabei 17 aqui dentro de peso. Nice. Vamos lá. Tô um pouco cansado. É 3h50 da tarde. Eu vou... Eu não vou beber, né? Porque eu tomei antidepressivo ontem. Pode ser um pouco arriscado. Eu não sei qual que é o tempo que tem que esperar. Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu pegar esse bourbon aqui. Certo? E vamos desinfetar esses dois panos aqui, ó. Já deixar eles no esqueminha já. Nice. Eu vou favoritar aqui os dois pra não perder. E põe pra cá. Beleza. E a garrafa de bourbon agora ficou vazia. Ela é melhor do que a garrafa d'água, se eu não me engano, tá? Quer ver? Vamos fazer um comparativo aqui. Mas a garrafa de bourbon, eu acho que ela é a melhor garrafa pra carregar água. Encher a vazia. E encher a garrafa d'água. Vamos só comparar aqui. Cadê a de... Putz, eu encher as duas, tá? Peraí. Ok, vamos lá. Essa aqui pesa 0,8. E essa aqui pesa 0,7, ó. Ela pesa 100 gramas a menos. Só que ela carrega menos água? Não, né? Não. Ela carrega a mesma quantidade de água. Então eu vou favoritar de bourbon. Né? E essa aqui eu vou desfavoritar. E vou deixar ela aqui no chão. Não, é uma só. Aí, larga aqui. Beleza. Uma garrafinha um pouco mais leve, né? Nice. Bom, como eu me cansei pra trazer as coisas pra cá. Seria de bom tom. Né? Só voltar a exploração amanhã. Né? Eu cheguei no segundo estágio da fome ali. Isso é perigoso porque eu posso pegar um resfriado. Mas já tá 14 graus, né? Já tá 14 graus. Então não vai rolar mais resfriado. Tá? Então eu vou dar uma dormida aqui. Até amanhã. Bom, beleza. 7 horas da manhã. Agora eu peso 68 quilos. Né? Tô bem. Tô bem na fita. Tá tranquilo. Bom, vamos lá. Vamos pras cabeças. É... Martelo, chave de fenda. Eu precisaria de uma mochila melhor. Essa que é a realidade. Né? Tem escola aqui em Muldrow? Tem. Mas é longe pra cacete. Vamos dar uma olhada no mapa aqui que eu abri de mapa até agora. Deixa eu pausar aqui. Né? Eu trouxe os zumbis dessa região aqui. Passei pelo fogo. Andei em linha reta aqui. E passei por essa rua. Virei a direita. Subi aqui. Isso é um edifício abandonado, né? Se eu não me engano. Esses pretos aqui. Eu acho que é um edifício abandonado. É... E matei eles nessa região aqui. Certo? 100%. Tá? Então, a escola em Muldrow, se eu não me engano... Isso aqui em linha reta tá? É a rodovia principal. Tá? Se eu pegar ela pra cá, se eu não me engano, vai pra lugar nenhum. É... Ou vai pra... Eu não lembro pra qual cidade que vai, mas eu acho que é pra cá. Outra cidade, ó. Algum lugar pra cá. Né? E a outra cidade pro lado de cá. A Louisville fica... Em comparação, né? A Louisville tá aqui, ó. Né? Que é a cidade mais densa, né? É a Louisville. Mas... Essa área aqui, ó. Eu sei que ela tá... Bem segura atualmente. Né? Eu matei muitos zumbis aqui. Então, até começar eles a se deslocarem e dar trabalho, vai demorar ainda. Perfeito. Essa zona residencial aqui, provavelmente, ainda deve ter muitos zumbis lá. Mas tem bem menos do que tinha antes. Né? Porque muitos deles pegaram fogo até morrer. Então, aqui é uma área, sim, luteável, tá? Essa área aqui é uma área luteável. Mas aqui eu não vou encontrar nada, né? Tá abandonado esse edifício aqui. Mas beleza. Vamos lá. Deixa eu me recompor aqui. E aí a gente sai pra caçar. Comer alguma coisa, beber. E aí sai pra... Caçar não, né? Luteável. Bom, o que eu poderia fazer agora, né? Tô alimentado ali, tô de boa. Posso até dar uma pitada aqui, ó. Vamos pitar. Enquanto ele pita. Eu vou tentar pegar uma garrafa dessa que eu tenho aqui vazia. Né? Sem ser a garrafa de bourbon. Se não tiver vazia, eu mando pra dentro, tá? Eu amasso aqui um vinho aqui agora. Deixa eu ver aqui, ó. Tem alguma vazia? Não, né? Mas tem bastante... Ó, tá vendo aqui, ó? Cada garrafa de vinho... De vinho tinto, ó. Mais 20, mais 20, mais 20. Menos, né? Menos 20, menos 20, menos 20. Vinho branco, mesma coisa. Cerveja. Ó o tanto que tem lata de cerveja, garrafa de cerveja. Então, eu tô muito tranquilo, né? Em termos de fome. Tô tranquilaço. Tô de boa. Vai, vai que vai. Tá? Eu vou... Bom, acho que já passou um tempinho já. Tempo suficiente pra eu poder beber. Né? Então, vamos beber aqui uma garrafa de vinho. Né? Vai diminuir a tristeza na hora ali. Né? Manda tudo pra dentro. Já fica bem alimentado. E já me deixa a garrafa disponível já. Né? Que eu tenho planos pra ela. Nice. Bem alimentado. Meio bêbado, mas rapidinho. Volto ao normal. Tá? Um pouco chateado. Mas... 100%. Tô voando, né? O famoso tô voando. Eu devia ter colocado a geladeira aqui. Esqueci, hein? Caramba, bicho. Numa dessa eu me lasco, viu? Numa dessa... Vamos lá. A minha ideia é a seguinte. Eu tenho a chave do... Eu não favoritei ela. É, parabéns. Deixa eu pegar a chave. Pera aí. Aí, pronto. Tá favoritado agora. Beleza. Tô um pouco bêbado, né? Coordenação um pouco ruim. Mas isso aí não é um problema, tá? No jogo não é um problema de fato. Vamos lá. Vamos dar uma olhada nesses outros carros aqui, ó. A chave daquele tava lá, né? Hum, caramba. Olha o tanto de zumbi já ali, mano. O que tá acontecendo com esse jogo? Ô, louco, bicho. Os caras não deixaram nem eu respirar. Onde fica o tanque desse carro? Será que eu consigo chegar aqui sem ninguém me ver? Ó, o do chapéu já me viu, ó. Eu vou ter que pegar um por um, tá? Tem que pegar um por um. Meu machado tá detonado. Não achei nenhuma ferramenta. Eu achei que ia achar alguma ferramenta aqui, mano. Mas o fato de ser azarado no jogo realmente faz uma baita diferença, viu, mano? É, não é fácil, não. Toma, 111. Ei. Ok. Garfo de jardim eu já tenho. Chapéu de cowboy. Tá, beleza. Vambora. Eu tenho que começar a ficar esperto com a minha tempera. Ih, nevou de novo, hein? Boa. Tava 14 graus ontem. Vamos lá. Esse corpo aqui, ele pode ter a chave desse carro. Tá. Beleza. Um monte de zumbi me viu. Quatro zumbis. Não tem grade aqui, né? Não tem cerca. Quatro. Dá pra dar conta, Marcelo? Eu não sei se esse machado vai aguentar. Você tá me vendo não, filho? Você tá me ignorando? Ô, eu tô bom, hein? Ah, é verdade. Eu não tô mais nervoso. Putz. É verdade. Eu fumei. Então, tipo, eu tô mais de boa agora. Então, meu dano melhorou bastante. Vai pra lá. Não. Você não pode errar, Marcelo. Errar é fogo, né, mano? Ok. Vamos lá. Deixa eu me recompor. Vamos lá. Eu tenho que fumar de 5 em 5 segundos? Estressado. Mãos suadas. Medo da flor da pele. Certo? Fumei, né? Vamos lá. Tome. Corre. Não vou dar esse... Ah, tá. Apareceu mais um cara já aqui, ó. Tá, beleza. Vamos levar eles pra dentro aqui. Que aí eu acho que eu consigo sair lá por trás pela cozinha. Já tem zumbi batendo em algum lugar aqui. Que não tinha. Espero que não seja nessa porta, senão eu vou me lascar. Não, não era. Ok. Traz eles pra cá, ó. Eu consigo dar um pelé neles aqui, hein? Ó o macete. O pânico ainda atrapalha. Caramba, por que eu fiquei tão fati... Ah, tá. Cachaça. Verdade. Vou dar um pinotinho aqui agora. Eu consigo tirar um combustível desse carro aqui, se tiver. É, acho que tem o lá... Não. É carro... Não, não consigo. Se desce, ia aparecer. Ô, filha da mãe. Vai assustar o capeta. Vem comigo. Esse é meu convidado de honra. Não, dois não. Ok, dois tá bom. Vai. Vamos lá. Toma. 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 Vai pro chão. Ah, três. Poderia ter fechado a porta. Vacilei. Olha que filha da... Opa, tá aparecendo zumbi aqui que... Não tinha não, hein. Tá acontecendo. Tem que dar um pelé neles de novo, tá? Não posso ficar riscando, não. Eu tô muito cansado. Que se dá desse... Dessa pinga aí que ia me zoar nesse sentido. Esse personagem, ele é muito ruim, mano. Zé Ninguém. Ele é muito ruim. Não é que ele é ruim. Ele é muito... Ele é ruim com força. De vez em quando ele consegue acertar um negocinho e tal, mas, putz, ele é no geralzão... Ele é horrível. Vamos lá. Vamos dar um pelé nele aqui de novo. Isso. Vem pra cá. Eu não esperava aquele grupo de zumbi tão grande ali na saída do estacionamento, não, viu? Eu tava bem, mas... Confiante ali que não ia ter nada. Vambora. Pinote. Preciso perder esse status aí de muito cansado. Ó. Horrível. Acho que aqui eles não vão bater, não. Se tiver algum aqui, eu me viro. Certo? Tranquilo, né? Descansar. Os malefícios do álcool, né? Do álcool e do tabagismo. Vamos pegar essa geladeira aqui. Tá safe, tá? Tá safe. Ninguém veio atrás de mim. Pode ficar tranquilo, mas... Né? O que a bunda não prejudica, como já diz o ditado. Bota a geladeira aí e vamos descansar. 11 da manhã. Já vou eu dormir de novo. Vamos lá. Bom, vamos lá. Mais uma tentativa. Né? Eu tô numa situação horrível aqui, né? Porque eu tô num lugar que não é ruim, mas ao mesmo tempo eu não consigo executar da maneira que eu queria com esse personagem aqui. Né? Sempre eu causo algum problema. O meu machado já tá no osso. Fumei agora. Beleza. Vamos lá. Vamos tentar mais uma vez. São 11 e 20 da manhã. Tá? Ah, eu esqueci tá aqui o efeito do álcool. O interessante é você beber e dormir. Tá? Esse é o ideal do álcool, né? Você bebe ele pra passar fome e depois você sai bêbado por aí. A sua barra de fadiga explode, tá? Você fica cansado muito rápido. Então o ideal é que você realmente beba e durma, né? Com o álcool. Tirar essa geladeira daqui. Por que eu não consigo pegar? Pega a geladeira, meu filho. Aê. Boa. Tá difícil, hein? Tá nevando. Chuveu durante a noite. Chuveu um pouco. Eu tô ali transicionando, né? Pra primavera. Então, a gente tá nevando forte agora, hein? Lá de fora ali ficou complicado agora. Vamos lá. Observar aqui os arredores. É. Consegui largar eles pra lá. Mas o meu problema é com essa área aqui, ó. Tem os carros ali. Eu queria ver se eu descolava combustível nesses carros. Mas tá uma tarefa complicadinha, viu? Ó, tem dois, quatro, cinco ali, ó. Vamos tentar chamar um só. Psyche. Aí, vem. Isso. Um de cada vez. Lei de onde? Uma cerquinha seria o ideal, né? Acho que daqui eles já não me ouvem, não. Não ouvem eu espancando ela. Ih, tem zumbi do outro lado da rua. Droga. Eu tô ficando cada vez mais cercado aqui. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem aqui na manhinha, ó. Xiii, 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 xiii. Vem cá. Vem cá. Aqui dentro, aqui, ó. Isso. Aí, ó. Isso. Isso. Aí. Eu devia ter fechado a porta, né? Mas vai ter que ser na base do pisão. E também porque em locais fechados eu tenho um bônus, né? Ué, essa barra de ansiosidade tá embaçada, hein? O fumante tá que tá, viu? Esse status aí de fumante aí tá complicado. É também que o personagem é ruim, né? É o que eu sempre digo, né? É uma soma de fatores. Temperatura fora, menos 4. Não parece, né? Parece que tá menos que menos 4. Consigo chamar mais um? Piscite, piscite. Da poltrona. Vai chamar todos de uma vez. Quer ver? Não, só veio um. Esses zumbis do outro lado da rua aqui estão me incomodando, viu? Olha lá. 2, 4, 6. Vem aqui, vem na manha. Vem na manha. Isso, vem cá. Eu vou fazer o esqueminha da porta aqui, ó. Que eu acho que é mais seguro, ó. Aperto o E e o espaço junto. É. É. Só queria... Ah, não tô apertando o E. Tá aí, boa. Agora sim. Né? Não tem janela aqui. Então abafa bem o som, ó. Certo? É que eu tava apertando o W em vez de apertar o E. É só apertar o E e o espaço junto. Aí você consegue dar um empurrão no zumbi enquanto fecha a porta. Né? É uma tática muito útil aí pra se isolar. E aí eu vou limpar os outros zumbis aqui. Já volto. Bom, na verdade eu não vou limpar não. Eles meio que deram uma descida ali. Eu vou aproveitar pra dar uma olhada nesse furgão aqui, ó. Olha lá. Aqui tá limpo, ó. Aqui tá... Olha lá. Eles estão descendo, ó. Estão descendo. Nice. Beleza. Furgãozinho. Que tem nesse corpo. Tem um óculos aqui, ó. De proteção. Esse colete aqui eu acho que dá pra pôr por cima de tudo. Quase não dá isolamento, mas ele vai por cima de tudo. Botas militares. Tá zoada. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ou se vai tirar alguma roupa. Olha lá. Ele dá um pouquinho mais de isolamento. Tem um óculos no chão. Óculos de proteção. Perfeito. Eles estão descendo, ó. Eu tava vendo o carro meio que se mexendo. Eu tive a impressão. Tá. Nesse corpo não tem nada. Calma aí. Vamos inspecionar em volta primeiro, tá? Antes de ir direto no carro. Ok. Nada. Tem zumbi aqui. Tem zumbi do lado de lá, sim. Vamos dar uma olhada aqui. Ô, 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 calça de bombeiro, jaqueta de bombeiro, capacete de bombeiro, máscara de gás. Eu achei um bombeiro, mano. Caído atrás da van, meias longas. Mano, é tudo que eu preciso. Não tá nas melhores condições. Né? Mas é tudo que eu preciso. Vou vestir tudo. Bora. Você troca aí, meu filho. Vamos ver como é que vai ficar o isolamento depois desse troca-troca aí. Temperatura. Isolamento. Tá vestindo a jaqueta. Vestiu. Nice. Faltou alguma coisa? Isolamento total. No rosto. Olha lá, ó. Máscara de gás. Capacete. Ficou isolado aqui. A perna ficou, não ficou legal, não. A perna não ficou legal. A calça tá com problema. A calça tem um isolamento bom, a calça de bombeiro. O que aconteceu? Que ela tá assim, sanguentada? Ah, mas o kit de bombeiro é muito bom. Não vou trocar, não. Vamos desfavoritar essas coisas aqui. E mandar pro chão. O que mais que vai pro chão aqui? Desfavoritar. Essa bota aqui. Qual que tá melhor? A que eu coloquei mesmo. Então, desfavorita também. Caramba, me equipei bonito nesse episódio, hein? Porra, pelo menos salvou. Pescoço e perna. Por que que é? Aqui tá... É, um pé não tá isolado. Estranho. Camisa de lenhador dá pra manter. Camisa de manga longa dá pra manter. Colete, ó. Dá pra manter. Deixa eu dar uma olhada em volta aqui, que eu tô me arriscando demais. Aí, boa. Máscara de gás. Então, vamos favoritar tudo isso aqui, ó. Casaco com capuz. Também deu pra manter. Caramba, não sabia não. Favorita tudo daqui pra baixo. O que que não tá favoritado aqui? A calça. O único problema é que... É... Não dá pra fazer remendo, né? Na roupa do bombeiro, não tem como remendar. Ela é irremendável, né? Se eu inspecionar ela aqui, ó. Você não consegue fazer. Pelo menos não conseguia, né? Não sei se agora é possível. Tá. Vamos dar uma olhada no porta-mala aqui. Trancado. Tem uns zumbis aqui em cima, mas eles estão migrando em volta. Tá bom. Entrei. Deixa eu mudar pro assento da frente. Que aí eu tenho acesso ao porta-luva. Fósforos? Nice. Carteira, lápis, mapa. O que que tem dentro da carteira? Nada. Pente. Chave? É a chave desse carro? É, às vezes pode estar dentro da carteira a chave, tá? Acho que é a chave desse carro aqui. Ele me parece estar melhor. Porque ele não tem combustível mesmo, né? Deixa eu ver se é ela mesmo. É ela mesmo. Mas também não tem combustível. Ok. Tenho dois carros já com a chave. Esse furgão me parece estar no estado melhor. Deixa eu olhar as condições do veículo. Com calma. Pessoal, se ele tiver 80%. 63%. Tá melhor que o outro. Não tem nada que tá realmente quebrado. A roda dianteira esquerda pode ser que foi pro saco, hein? Deixa eu pausar aqui, né? Tanque de combustível, 0 de 33%. Tá, 50%. Tá. Beleza. Eu tenho duas chaves já de veículo. Ok. Tá. Voltar pra casa. Finalizar esse episódio. Deu bom. Né? Peguei ali roupas de bombeiro. Tô com uma boa defesa agora. Mas a perna me incomodou um pouco ainda, viu? A questão da perna ali... Ficou meio estranha a situação da perna. Tem outra camisa de lenhadora aqui. Ela tá em melhor estado? Não. Ah, vocês não vão me ver, né? Vocês não vão me ver entrando em casa, né? Passei... Ih, um me viu ali, ó. Droga. E o pior é que se eu chamar ele pra cá... Deixa eu ver se ele me viu mesmo. Não, acho que não. Movimentar a geladeira aqui. 3,40. Mano, tem que ter muita paciência nesse modo aqui, cara. Putz, mano. Pronto, tô safe. Tá bom. Tá bom. Eu só queria descolar um carrinho pra eu poder me deslocar lá pra minha primeira base. Mas tá ótimo. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Ó. 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 Valeu. Falou. O que é 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 que é